Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Agro, Engenharia Social, se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, estamos trazendo aqui o nosso relato, após um ano e meio aproximadamente, já beirando aí dois anos aproximadamente, aqui fazendo a experiência com a geladeira Filco modelo PRF510L. Não recomendo, isso aí realmente é a nossa conclusão, porque após aproximadamente um ano, infelizmente ela parou de gelar na parte que configura a geladeira. Estava gelando apenas no congelador, no caso a parte inferior, gelava, funcionava normalmente, porém tudo que estava aqui, começava a ficar extremamente abafado, no interior aqui da parte que é geladeira. Então, por conta disso, a gente não recomenda a geladeira pelo seguinte fato. Essa peça aqui deu problema, como vocês podem ver, tem um rotor aqui, tem esse ventilador, que ele joga através desse duto, o ar frio, ele ventila o ar frio para a parte de cima aqui da geladeira. E aí, a gente já tinha perdido a garantia do produto e levou nada menos, nada mais do que um mês, com a geladeira aqui completamente parada, um mês e pouco, até a gente conseguir aí fazer, através da assistência, fazer a manutenção. Então, assim, foi um prejuízo muito grande. Vocês podem ver, está funcionando normalmente agora, porém, é um prejuízo não apenas de tempo para você repor aqui a peça que estava avariada, mas também extremamente alto o custo para realizar essa manutenção. Nada menos, nada mais do que R$1.500,00 foi o valor para substituir essa peça aqui. R$1.500,00 é importante dizer que foi o valor da peça mais a mão de obra. O valor do serviço já realizado, R$1.500,00. E a gente gostaria aqui de mostrar para vocês o defeito. O defeito é justamente esse aqui. Essa folga, dá para ver nitidamente, quando você coloca ela para rodar, dá esse barulho. Por quê? Porque ela está rodando com folga no eixo e aí você não consegue aqui nenhum kit de reparo para poder fazer a substituição do eixo aqui do rotor. Então, ele passa a rodar fazendo barulho e chega um momento que não basta apenas fazer barulho. Ele passa a não conseguir ventilar para esse duto o ar frio que é gerado ali na parte do congelador dessa geladeira. Portanto, pessoal, fica aí o alerta para quem deseja estar comprando esse modelo aqui de geladeira, que é o modelo PRF510L da Filco. A gente não recomenda por esse motivo. Lógico que vocês podem vir a ter aí uma excelente experiência, é o que a gente espera de verdade, mas a nossa experiência foi essa e foi extremamente decepcionante, porque levou um tempo enorme. A gente, precisando aqui da geladeira, deixou a gente na mão por mais de um mês e não foi nada barato para poder fazer a substituição dessa peça. Essa peça que tem, ao meu ver, o único sentido dela existir é ventilar através desse ventiladorzinho aqui, jogar para cima, para o compartimento aqui de geladeira, o ar frio que é produzido ali na parte do congelador. Portanto, assim, fica o nosso relato e cabe a vocês aí avaliar. Vale a pena? Não vale? Em relação ao custo-benefício para adquirir, eu achei muito bom, porém, diante desse problema aqui, realmente fica complicado por conta do valor muito alto de maltenção e também do tempo que leva para você conseguir o reposto, conseguir, então, aí fazer a manutenção, né, conseguir a peça para poder substituir. Coloquem essas suas impressões, seus comentários aí no campo ali lá embaixo, no vídeo, de comentários. Fiquem super à vontade para a gente realmente poder compartilhar informações a respeito desse camarada aqui, que é essa geladeira. E no mais, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, muito importante, tem muita gente que me perguntando no outro vídeo a respeito da minha experiência com essa geladeira. Péssima. Nota 4 para 5, mas é isso aí. Grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto de mais ainda as dicas. Valeu!